Estou entendendo essa nossa conversa quase como uma terapia de dupla. Pode ser de qualquer uma? Você pegou logo a da caveira. Tem alguém chamando a gente de Tchelo e Jana. Eu queria saber qual a opinião deles sobre essa briga direita e esquerda. Por que o país polarizou tanto? E essa polarização é uma ameaça, uma oportunidade para a democracia? Quem está fazendo um bom trabalho para diminuir isso? Eu perguntei e você começa aqui. A pergunta é para os dois, mas vamos lá, eu começo. Bom, eu, Jana, eu acho que a gente vive um momento de uma polarização muito forte já há algum tempo. Essa polarização não começa nesse governo, a gente precisa ser justo, isso já vem de um tempo para cá. Agora, existe um setor da política hoje movido pelo fanatismo. E é um setor grande, um setor considerável. Mas não é só hoje, né? Não, não é só hoje. Não é só hoje. Mas o fanatismo, em qualquer fanatismo, a diferença tem que ser eliminada. Essa é a grande diferença entre o fanatismo e a democracia. Quem segue o fanatismo tem que eliminar a diferença porque busca uma sociedade iguais. Porque eu estou no papel de entrevistadora e vou seguir. Isso a gente inverte daqui a pouco. Deixa eu lhe perguntar. Porque assim, eu tenho conversado com muitas pessoas mais alinhadas à esquerda que estão sentindo essa polarização de maneira mais acirrada e estão sentindo esse fanatismo. Claro. A pergunta que eu faço a essas pessoas e agora faço a você, será que esse sentimento quase de medo que vocês estão vivenciando, eu sinto que vocês estão vivenciando realmente, não é o mesmo sentimento que nós vivenciamos esses anos inteiros? Não sei. Submetidos a uma ideologia que se sentia, se tomava, se apresentava como a verdade. O pacote de ideias esquerdistas, será que não foi extremamente ditatorial também? Acho que não. Foi um período eleito, como o Bolsonaro foi eleito. Agora, a lógica do medo, a lógica da perseguição política, a lógica da violência, isso não foi uma marca necessariamente do governo do PT. Aliás, uma pergunta anterior, quem é que está fazendo alguma coisa para mudar? Eu acho que muitos setores de todos os campos políticos estão buscando conversas. Eu aceitei de imediato a conversa com você. Dentro do Congresso, eu converso muito com os setores que não são do campo da esquerda, com gente que você não imagina. O Alexandre Frota, que é uma figura daqui de São Paulo, que é do mesmo partido. Eu tenho um diálogo amplo com o Alexandre Frota. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o Alexandre Frota, mas a gente tem um diálogo. Eu estou dando um exemplo, o Kim Kataguim, a gente tem um diálogo amplo. Coitado, saiu numa foto comigo e foi esculhambado. Mas aí também é isso, aí também é um preço de quem a gente alimenta nas nossas redes. Então, esta lógica, esse nível de violência, eu estou dando um exemplo concreto, que é o Kim aparecer tomando um café comigo e se ameaçar de morte. Dentro do Congresso, a gente conversava sobre um projeto de lei. Esse tipo de medo, esse tipo de terror, eu não lembro se isso ter acontecido nos anos anteriores. O que não quer dizer que não tivesse polarizações importantes. A polarização que nós vimos acontecer entre o PSDB e o PT durante um tempo, tanto nas vitórias do PSDB quanto nas vitórias do PT, eram polarizações que tinham seus excessos, mas estavam em um campo democrático. O que eu acho é o seguinte, muito desse medo que as pessoas estão sentindo hoje, é o medo que nós sentimos. O ideal seria que ninguém estivesse com medo hoje, por estar no poder um partido, ou um grupo, ou uma pessoa mais à direita, ou bem mais à direita, mas que nós também não precisássemos ter tido medo durante todo aquele governo. E o medo não era a questão partidária, o medo era a situação ideológica, porque dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, dentro das universidades, a perseguição era, e ainda hoje é, insuportável. Talvez você não tenha essa percepção, porque você pensa parecido com a maioria nesses ambientes. Está compreendendo? Não sei se eu estou sendo clara. Eu acho que isso é completamente inaceitável. Não estou concordando com essa prática. É o que eu estou dizendo é o seguinte, estou dizendo que tem níveis diferentes. Essa polarização, eu vejo dessa forma, ela é resultado da imposição que essas pessoas que agora se libertaram sofreram por muitos anos, entendeu? Entendeu? É muito difícil você... Sei lá, eu tenho 44 anos, tantos anos estudando direito, acho que eu tenho essa ponderação de entender que você pensa diferente. Vamos dizer assim, eu não me vingar de tudo que eu passei, entendeu? Tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu preparo. Mas nem todo mundo tem esse mesmo background, entendeu? E foi muito duro vivenciar o que a gente vivenciou. Eu estou aqui meio que... Estou entendendo essa nossa conversa quase como uma terapia de dupla. Foi muito duro. É muito duro você, numa palestra, num debate, você, por exemplo, dizer que é contra a legalização do aborto, porque existe uma vida de um outro indivíduo em jogo. É só um debate. E você ter a convicção de que o teu pensamento é jurídico, e as pessoas olharem para você e falarem, ah, mas você não conta porque você é religiosa e você ser desmerecida, né? Em toda a tua formação. É muito duro, você entendeu? Agora, o que a gente está vivendo hoje, Janaína, eu acho que ele excede muito isso. E eu não estou negando esse sentimento que você está dizendo que sentiu. Ele é legítimo, ele é justo. Mas o que está acontecendo hoje, eu acho que passa muito esse sinal, sabe? Muito francamente e afetivamente dizendo isso. Eu acho que passa muito. Porque a opressão que eu sinto hoje, assim, ou que setores que eu convivo sentem hoje, não é de não ter uma opinião majoritária, até porque isso já está mudando com uma velocidade impressionante. Na queda da popularidade do Bolsonaro é a mais rápida, e por N razões, né? Mas não é nem por isso, assim. É porque eu acho que existem medidas governamentais, não estou falando de opiniões, de hegemonia no conjunto da sociedade, que são calcadas no medo. Uma coisa é você sentir o medo. Outra, você ter uma política gerada para o medo. A política da guerra, o discurso do ódio, o discurso da violência, o discurso da intolerância. Eu tenho me esforçado muito para diminuir esses exageros, entendeu? Eu acho que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas a importância de fazer um exercício de alteridade, que é você se colocar no lugar do outro. Tentar entender por que o outro falou aquilo, em que contexto falou aquilo, por que ele reagiu daquela forma é o exercício. E eu penso que esse exercício falte dos dois lados. Eu acho que política é a arte do encontro e do diálogo e da capacidade do entendimento. E a gente vai vivendo um momento tão grave que eu tenho repetido isso algumas vezes, a gente não tem que ficar buscando o idêntico, a gente tem que buscar o comum. Se eu for buscar o idêntico com você, a gente vai ficar uma hora aqui brigando e não vai resolver nada. Isso não vai ser bom para você, nem para mim, nem para quem está assistindo a gente. E se eu ficar pensando que quem gosta de mim vai gostar de eu brigar com você, também não resolve nada, porque eles podem gostar de mim sem eu brigar com você e a gente não precisa perder esse tempo. Agora, o que a gente tem de comum? O que dá para buscar de comum? Acho que a política é a arte de você buscar o que tem de comum. Isso não quer dizer eliminar a diferença, não quer dizer flexibilizar princípios, não quer dizer fazer um enfrentamento de programa, de projeto de país. Porque você pode ter uma relação de respeito, você pode ter uma relação de afeto sem precisar ser idêntico ao outro. Podendo, inclusive, ser muito diferente. Eu acho que isso a gente está precisando muito hoje em dia. Até porque a lei não é de ninguém, a lei é do povo. Se for aprovada, esquece o que eu fiz. A lei não é. Então, assim, se você puder congregar esforços, fazer convergência mesmo em torno de ideias, me parece o caminho mais inteligente. Claro. A lei não é de ninguém mais inteligente. A lei não é de ninguém mais inteligente. A lei não é de ninguém mais inteligente.